Música Oi pessoal do VagTube, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com uma pessoa super especial que vai gravar aqui no nosso canal algumas receitas para você e para mim também. A Esther é minha cunhada, ela mora nos Estados Unidos e está passando uma temporada aqui e a gente vai aproveitar o máximo dela. O que você prefere cozinhar? Bom, eu gosto muito de fazer bolo, gosto de fazer biscoito, coisa doce. Por isso que eu desenvolvi essa receita de pretzels que são muito, muito gostosos. Tipo, você vai amar. Bom, essa receita é uma delícia, a massa fica super fofinha e dá para fazer doce ou salgado, de acordo com o seu gosto. E também é muito, muito fácil de fazer, que eu gosto muito. Às vezes a gente não tem muito tempo para cozinhar e essa é uma receita que dá para fazer super rapidinho. E é muito gostosa também. Então vamos lá! Adicione o leite morno a um bowl. Coloque o fermento biológico e o açúcar. Misture bem e deixe ao lado por aproximadamente 10 minutos para crescer. Agora, em um bowl médio, vamos colocar a farinha, o sal e o óleo e adicionar a mistura de fermento que ficou crescendo. Misture com uma colher até começar a juntar. E daí, espalhe bastante farinha na sua bancada e transfira a massa para a bancada. Amasse até ficar bem lisinha e homogênea, que será mais ou menos 5 minutos e daí forme uma bolinha de massa bem bonitinha. No mesmo bowl que a gente usou, vamos colocar um colherzinho de óleo e espalhar bem com as mãos. Coloquei a bolinha de massa no bowl, virando completamente com óleo. Lembra com um pano úmido e deixe crescer por uma hora no lugar quentinho até dobrar de tamanho. Pronto! Agora que nossa massa cresceu, coloque de novo na bancada. Para formar os nossos pretzels, vamos puxar a massa com as mãos. Você vai perceber que a massa está bem fofinha e delicada. E é isso mesmo que queremos. Bom, agora vamos cortar esse retângulo em tirinhas de 3 cm. Ótimo! Agora vamos pegar uma tira de massa e abrir com cuidado, usando as palmas da mão e tentando deixar ela de espessura uniforme. Se a massa grudar, coloque um pouco de farinha e continue normal. Esta massa é bem delicada, então evite quebrar a tira. Juntá-la será bem difícil. Vai abrindo as tirinhas até chegar a ser 30 cm de largura. Forme um com ela e pegando os dois pontos, cruze ela 2 ou 3 vezes e leve os pontos para cima. Segure bem e continue assim, até todas as tirinhas acabarem. Agora os nossos pretzels vão tomar banho. Megulhe cada pretzel por 10 a 15 segundos. Esse banho é muito importante, pois é ele que deixa aquela casquinha gostosa nos pretzels e dá o sabor distinto deles. Você vai perceber que os pretzels vão ficar inchados. Isso é o bicarbonato de sódio reagindo com a massa. Vai molhando e tirando cada pretzel e coloque eles numa forma coberta com um tapete de silicone ou papel manteiga para evitar eles grudarem. Asse em um forno pré-aquecido a 250 graus por 10 a 12 minutos, sempre olhando para não queimar. Olha só que lindos que ficam! Agora os pretzels com selva estão prontos. Pode ir comendo enquanto você prepara os outros sabores. Nos pretzels simples, vou pincelar óleo de coco derretido. Eu gosto de usar óleo refinado, pois ele não tem sabor de coco e combina com qualquer cobertura que você usar. Aqui eu estou usando açúcar e canela para fazer pretzel doce, mas você pode usar queijo parmesão vegano, ervas secas moídas ou pó de curry. As opções estão ilimitadas. Pronto! Nossos pretzels ficaram lindos, macios e muito gostosos. Tente fazer na sua casa, você vai amar! Se você gostou dessa receita, dá um like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal para receber novas receitas toda semana. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri